Olá, meu nome é Mariana Fonseca e eu sou guia da equipe Halo, uma iniciativa global, parte do projeto verificado das Nações Unidas. Eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre a vacinação contra a Covid-19. Se você conhece alguém que não tá querendo tomar a terceira dose, né, ou dose de reforço da vacina, uma boa estratégia pra convencer essa pessoa é explicar pra ela que várias outras vacinas que já são parte do nosso calendário vacinal habitual precisam de três ou mais doses, isso não é nenhuma novidade. A vacina da polio, por exemplo, a vacina contra o tétano, a vacina contra a hepatite B e contra outras doenças que nós tomamos na infância, enfim, é uma coisa muito comum e as vacinas, quando a gente faz a dose de reforço, elas são uma forma de deixar o nosso sistema imune mais preparado, com uma proteção mais prolongada pra enfrentar uma possível infecção. Obrigado. 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 Obrigado.